Pratique seu inglês todos os dias! Practice your English every day! VPFI! Lesson 45 Bora começar mais um dia aqui no Practice Your English Every Day Hoje eu vou usar os dois verbos aqui To wear e to save Que são respectivamente o verbo usar ou vestir E salvar, economizar, poupar, tá bom? Agora vamos fazer um aquecimento Nós vamos trabalhar inicialmente com a conjugação verbal aqui Então vamos junto aquecer esse cérebro bilingue aí, tá bom? Bora lá! Eu visto, I wear Ela veste, she wears Eles vestem, they wear Eu não visto, I don't wear Nós não vestimos, we don't wear Ele não veste He doesn't wear Você veste? Do you wear? Eles vestem, do they wear? Ele veste Does he wear? Eu estou vestindo I am wearing Nós estamos vestindo We are wearing Eles estão vestindo They are wearing Ela não está vestindo Ela não está vestindo She isn't wearing Ele não está vestindo He isn't wearing Eu não estou vestindo I'm not wearing Você está vestindo? Are you wearing? Ela está vestindo? Is she wearing? Eles estão vestindo? Are they wearing? Boa! Praticamos bastante com o verbo to wear Agora, vamos praticar com o verbo to save Ok? Eu economizo I save Ela economiza She saves Nós economizamos We save Eles não economizam They don't save Ela não economiza She doesn't save Eu não economizo I don't save Você economiza Do you save? Ele economiza Does he save? Eles economizam Do they save? Eu estou economizando I am saving Ela está economizando She is saving Nós estamos economizando We are saving Eles não estão economizando They aren't saving Ele não está economizando He isn't saving Eu não estou economizando I'm not saving Você está economizando? Are you saving? Eles estão economizando? Are they saving? Ela está economizando? Is she saving? Boa, VP of Fire! Agora, devidamente aquecido Vamos descer Para onde você vai ganhar Vocabulário A seção Vocabulary Então vamos lá Nós estamos tentando Salvar o meio ambiente We are trying to save The environment Nós estamos tentando Salvar a natureza We are trying to save The nature Nós estamos tentando Salvar o planeta We are trying to save The planet Não pule na água Está poluída Don't jump in the water It's polluted Não fique na água Está poluída Don't stay in the water It's polluted Não beba a água Está poluída Don't drink the water It's polluted Ele está vestindo Roupas boas He is wearing good clothes Ele está usando Tênis bons He is wearing Good sneakers Ele está usando Jeans bons He is wearing Good jeans Eu não quero usar Esta blusa Está calor I don't want to wear This blouse It's hot Eu não quero usar Esta touca Está calor I don't want to wear This hood It's hot Eu não quero usar Estas meias Está calor I don't want to wear These socks It's hot Você precisa usar Um suéter Está frio You need to wear A suéter It's cold Eles precisam usar Um suéter Está frio They need to Opa Vendinha boa Chegando Para animar O dia Thank you Seja bem-vindo Mais novo VP of Fire Retomando aqui Eles precisam Usar um suéter Está frio They need to wear A suéter It's cold Ele precisa Usar um suéter Está frio He needs to wear A suéter It's cold Meu pijama novo É muito fofo My new pajamas Is very cute O pijama novo dela É muito fofo Her new pajamas Is very cute O seu novo pijama É muito fofo Your new pajamas Is very cute Eu tenho que comprar Roupas íntimas Hoje à tarde I have to buy Underwear this afternoon Eu quero comprar roupas íntimas Hoje à tarde I want to buy underwear This afternoon Eu preciso comprar roupas íntimas Hoje à tarde I need to buy underwear I need to buy underwear This afternoon Eles vendem jeans bons nesta loja They sell good jeans in this store Eles vendem bons tênis nesta loja They sell good sneakers in this store Eles vendem boas roupas nesta loja They sell good clothes in this store Ela não está vestindo o suéter novo She isn't wearing the new sweater Ela não está vestindo o capuz novo She isn't wearing the new hood Ela não está vestindo a blusa nova She isn't wearing the new blouse O que você está fazendo? What are you doing? O que você está comendo? What are you eating? O que você está bebendo? What are you drinking? Ele precisa de mais economias para viajar He needs more savings to travel Ele precisa de mais economias para comprar um carro He needs more savings to buy a car Ele precisa de mais economias para comprar uma casa He needs more savings to buy a house Essa aula é legal This class is cool Essa festa é legal This party is cool Esse professor é legal This teacher is cool Você tem meu e-mail na sua lista de contatos? Do you have my e-mail on your contact list? Você tem meu número de telefone na sua lista de contatos? Do you have my phone number on your contact list? Você tem o meu endereço na sua lista de contatos? Do you have my address on your contact list? Eu estou economizando para ir aos Estados Unidos I'm saving to go to the USA Ele está economizando para ir aos Estados Unidos He is saving to go to the USA Ela está economizando para ir aos Estados Unidos Ela quer vestir roupas boas para a festa? She wants to wear good clothes for the party Ela quer vestir roupas boas no Natal She wants to wear good clothes for Christmas Ela quer vestir roupas boas na Páscoa She wants to wear good clothes on Easter Eu não gosto dessa calça Eu prefiro vestir jeans I don't like these pants I prefer to wear jeans Ela não gosta dessa calça Ela prefere vestir jeans She doesn't like these pants She prefers to wear jeans Ele não gosta dessa calça Ele prefere vestir jeans He doesn't like these pants He prefers to wear jeans Por que você está usando tênis novos? Why are you wearing new sneakers? Por que você está vestindo jeans novos? Why are you wearing new jeans? Por que você está usando shorts novos? Why are you wearing new shorts? Ela está usando tênis legais She's wearing cool sneakers Ele está usando tênis legais He's wearing cool sneakers Eles estão usando tênis legais They are wearing cool sneakers O que você está vestindo? What are you wearing? O que você está comprando? What are you buying? O que você está vendendo? What are you selling? Ela está usando uma camiseta legal She's wearing a cool t-shirt Ela está vestindo uma camiseta preta She's wearing a black t-shirt Ela está usando uma camiseta azul She's wearing a blue t-shirt Ela está checando os e-mails em casa She's checking the e-mails at home Ela está checando os e-mails no trabalho She's checking the e-mails at work Ela está checando os e-mails na biblioteca She's checking the e-mails in the library Eu não estou fazendo peixe para o jantar I am not making fish for dinner Eu não estou fazendo macarrão para o jantar I'm not making pasta for dinner Eu não estou fazendo churrasco no jantar I'm not making barbecue for dinner Ele está ajudando meus pais em casa He's helping my parents at home Ela está ajudando meus pais em casa She's helping my parents at home Eles estão ajudando meus pais em casa They are helping my parents at home Esse é o curso de listening Practice your English every day Ele possui material didático em PDF E aplicativo de memorização das palavras e frases Gravadas aqui nesse podcast Caso você queira conhecer o curso completo Basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então me chama aí no WhatsApp 16997522487 A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto Mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp Vipi é fai 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 Obrigado.